Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Cofteg, por aqui Leonardo, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo aula de hoje, tá ok? Lembrando que estamos trabalhando com a locação dinâmica de memória e na nossa vídeo aula de hoje a gente vai ver como que funciona o call lock, tá ok? Lembrando que na nossa última vídeo aula a gente viu um pouquinho de como que funciona uma lock, agora a gente vai ver o call lock aí, juntamente com o free, que é pra liberar espaço, tá ok? Então galera, pra essa vídeo aula a gente vai criar um programa parecido com o programa da última vídeo aula, praticamente o mesmo programa ali, a gente vai pedir pra pessoa informar e a gente vai alocar o espaço para o número de elementos que a pessoa informar, após isso a gente vai efetuar aí, informar os valores e efetuar a soma do mesmo, exibir na tela e deletar o espaço alocado na memória, tranquilo? Pra gente entender como que funciona esse call lock aí, bem tranquilo o programinha de hoje aí, tranquilo? Então vamos lá, vamos começar a utilizar esse call lock aí, então vamos começar a declarar nossas funções do tipo inteiro, uma N novamente, com o nome de N, vai pegar o valor que a pessoa digitar, uma com o nome de I para o nosso laço for, o nosso ponteiro, vou dar o nome de PTE pra ele, trabalhar com a soma responsável, vou fazer a soma do nosso programa, tranquilo? Eu vou falar que ela vai receber zero. Então a gente vai começar pedindo pra pessoa informar aí o número de elementos, ok? Então aqui é informe o número de elementos, beleza? Então aqui a pessoa informar o número de elementos pra gente aí. O valor que ela informar eu vou utilizar um scanf, scanff pra poder salvar esse valor, né? Então ele é do tipo, vou passar uma vírgula, ele é do tipo inteiro, a gente utiliza um %i, eu vou salvar ele em N, que é o endereço de memória, é a minha variável que está com o nome N, ok? Agora a gente vai alocar esse espaço na memória aí, pra esse número de elementos que a pessoa digitar. Então eu pego meu ponteiro, ptr, ok? Ele é do tipo inteiro, ele é um ponteiro, do tipo inteiro, então a gente utiliza aqui int, asterisco, tranquilo? Agora eu chamo call lock, call lock, ok? E aqui dentro eu passo aí esses valores. Então eu vou pegar aqui o N, que é o número, que vai reservar, que vai alocar o espaço na memória pra mim de acuto como que a pessoa digitar, eu passo aqui um size, sizeof, ok? Com a opção do tipo inteiro, simplesmente eu passo o int aqui dentro, ponto e vírgula. Então aqui a gente, com essa linha de código, a gente alocou espaço na memória de acordo com o número de elementos que a pessoa informar pra gente. A gente tem que fazer agora, a gente tem que trabalhar uma condição, caso, pra dar, se não alocar espaço na memória, ele exibe a mensagem de erro pra pessoa saber, ok? Então a gente foi utilizar um if, beleza? Vou utilizar aqui um if. Então se o nosso ponteiro for igual a nu, significa que ele tá vazio, né? Então se for igual a nu, não tem espaço e ele é alocado na memória. A gente vai passar uma mensagem pra pessoa aqui, print, vou passar aqui, error, vírgula, espaço na memória, não alocado. Espaço na memória não alocado. Tranquilo? Porque a gente dá um exit aqui, né? Só pra... Exit zero, ponto e vírgula, né? Que é exit zero. Então aqui a gente trabalha a condição, caso não aloque espaço na memória pra dar mensagem de erro, ok? Caso siga tudo normal no nosso programa, a gente vai pedir pra pessoa informar esses valores agora pra preencher esse espaço de memória que a gente alocou aí, tranquilo? Vamos passar o seguinte texto aqui, informe os valores. Beleza? Então aqui informe os valores. Agora a gente tem que percorrer aí, galera, por exemplo, porque essa pessoa, por exemplo, digitou dois aqui. Então ela reservou dois espaços na memória. Então a gente tem que percorrer esses duas casas pra os valores que a pessoa informar que a gente salvar dentro dessas casas aí. Beleza? Pra isso a gente utiliza um laço for. Então a minha variável i que eu declarei no início, eu falo que ela recebe zero. Esse laço for vai gerar enquanto i for menor que n, ou seja, ele vai gerar enquanto for menor que o meu número de elementos. Ele é minha variável n responsável por salvar o número de elementos, tá ok? E aqui eu mostro o i++ que é o... aquele incremento básico de todo o laço for. Tranquilo? O que a gente tem que fazer agora? A gente vai dar um scanf aqui pra poder salvar aí, né, os elementos que a pessoa informar, os elementos, não, os valores que a pessoa informar, a gente vai dar um scanf pra salvar esse ali. Então como são do tipo inteiro a gente utiliza um porcento i, vírgula, a gente vai pegar o nosso ponteiro, né, ponteiro mais o i aqui, que a gente vai somar todos esses valores aí. Após isso a gente vai fazer a soma desses valores. Então eu falo soma mais igual, ok? Meu ponteiro, beleza? Parênteses. Que eu pego novamente o meu ponteiro aqui, faço mais o i. Ok? Então aqui eu estou efetuando a soma. O que que faltou a gente fazer aqui agora? Exibir aí essa soma na tela aí. Então eu dou um printf, as coisas duplas aqui, faço o texto, soma, igual, porcento i, que estamos trabalhando com valores do tipo inteiro, vírgula, soma, beleza? Então aqui fizemos toda a operação. O que que falta agora? Como a gente alocou espaço, a gente tem que apagar esse espaço e deletar. Então a gente utiliza o free. Qual que é a variável responsável por alocar esse espaço na memória aí? É a minha variável ponteiro, ptr. Ela que está alocando espaço na memória. Então eu passo ela aqui dentro. Prontinho. Aí está o nosso programa. Então podemos copilar para ver se ele está ok. Então deu um erro na linha aqui, int n, né, que eu já coloquei, já percebi um erro que eu coloquei duas vírgulas. E compilou certinho, ok? Então vamos testar. Então, ó, com três. Então, ou seja, eu vou... Reservei três espaços na memória, eu vou ter que formar três elementos, ok? Então eu vou poder formar os valores. São três valores. Vamos formar dois, dois e dois. Então ele vai somar para mim dois mais dois mais dois, vai dar seis. Então, ó, seis. Desibiu para mim, com essa linha aqui do printf, e chamou aqui o free. Olha que eu dou um enter e ele já apaga para mim o espaço alocado na memória, ok? Então essa foi a nossa videoaula de hoje. Hoje a gente viu como que funciona o call lock. Está tudo bem tranquilo também o call lock, beleza? E para encerrar essa série de alocação de número de memória, na nossa última videoaula a gente vai ver como que funciona o relock, ok? Ou seja, por exemplo, a gente alocou o espaço da memória para três valores aqui desse exemplo que eu acabei de dar. E se esses três valores foram insuficientes, ok? Se a gente quiser alocar mais espaço aí, então a gente tem uma outra funçãozinha que a gente utiliza que chama relock. É a que a gente vai aprender na nossa videoaula seguinte, ok? Lembrando que se você tiver dúvida, deixe nos comentários que assim que visualizar eu terei o meu prazer em responder. Por hoje é só, se cuidem, até a próxima, bye bye! Música 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 Música